Ah, mas que saudade eu estava de fazer um bom e velho vídeo reclamando das coisas, dando desabafo sem roteiro, sem nada, apenas eu e minha energia de velho rabugento. Pois bem, realmente eu tinha que botar isso pra fora. Dragon Ball Super Super Hero foi super super fraco, acho que foi a gota d'água em me fazer desistir de Dragon Ball no geral. Mas primeiro eu vou falar da minha energia, como eu estava sentindo sobre a série em geral antes dela voltar, e depois eu vou falar de um pouco do filme porque eu não gostei, então esse vídeo provavelmente vai ter uns timestamps caso você queira pular pro review do filme ou pra parte que tem spoilers, e então vamos nessa. Então, eu era fã de Dragon Ball desde a época que eu era pirralinho, desde que eu tinha 6 anos, 7 anos, comecei a ver no YouTube, todo cagado naquela qualidade de 240p, eu já falei isso de um pouco no meu podcast com o Marco, você pode não gostar de Dragon Ball. Você pode até não gostar de Dragon Ball clássico, não o moderno, mas você não pode negar o impacto que Toriyama teve nos shonens modernos até os dias de hoje, ele meio que criou a fórmula de todos os shonens, seja de Boku no Hiro, seja de Naruto, seja de qualquer coisa assim que você pense que ainda passe na shonen jump e tem um pingo de Dragon Ball ali, queira ou não. E quando o pirralho, eu não tinha compreensão disso, eu só gostava de ver o Goku batendo nas coisas e gritando, ah, mas até que era legal, quando você vai crescendo, você realmente vai desenvolvendo um senso crítico, vai aprendendo o que gosta das coisas, o que é bom e o que não é bom, e isso sempre me fez uma pessoa talvez chata, tá ligado? Porque eu sempre fiquei pensando, será que eu gosto realmente de Dragon Ball, de shonen, porque eu olho pra essas histórias mais shonen, mais infantilizadas, essas coisas, eu sempre fico achando que talvez tanta gente goste dessas paradas mais simples, de Demon Slayer, de não sei o que, você pensa, é, talvez eu não goste mais, talvez eu só tenha crescido e esteja virado um velho rabugento, mas não, eu fui reler Dragon Ball, o clássico esses dias, eu vi o anime do Z, eu tô vendo uns animes de shonen cada vez mais hoje em dia, eu tô vendo Hunter x Hunter, Bleach, Hashem no Ipo, e todas essas séries ainda estão boas, o problema é o Dragon Ball Super mesmo, então vamos falar do Super, né, quando Dragon Ball disse que ia voltar, ainda não tinha aquela mania de todas as coisas serem revividas por nostalgia apenas pra dar hype e ganhar dinheiro sem ter um pingo de integridade e só querer vender coisa, quer dizer, tinha, mas não era um padrão da indústria ainda, eles já tinham até feito isso com Dragon Ball Kai, né, mas aí saiu aquele Dragon Ball Dragon Ball Evolution, aí o Toriyama ficou, caralho, foi isso que estão fazendo com Dragon Ball, eu consigo fazer uma coisa melhor, então, né, saiu Dragon Ball Super, o que não é uma barra muito melhor, digamos assim, uma série melhor do que Dragon Ball Evolution, né, o patamar foi um pouco baixo, mas se você quiser me fazer forçar a elogiar Dragon Ball Super, é isso, tá, é melhor do que Dragon Ball Evolution, meus parabéns, Toriyama. Então foi confirmado Dragon Ball Super, eu tinha uns meus 14 anos na época que saiu, eu fiquei, que legal, Dragon Ball Super vai voltar, sem saber que ia ser essa murrinha sem graça. Aí passou o filme do Beerus, achei muito legal, eu pensei nas grandes potências que podiam vir de, sei lá, tem um deus da destruição, tem várias coisas aqui sendo introduzidas, tem uma nova forma, o que será que Dragon Ball vai fazer? E aí eles passaram tudo por cima e deixaram uma nova forma aparecer, no filme do Frieza, onde o Frieza volta porque ele é nostálgico e legal, e aí o Felipe Neto de Goku descobriu uma nova cor de cabelo, ele tem que mostrar agora que ele é azul. Legal. Ok, mas aí depois, ainda tem mais coisas que eles estão introduzindo, ainda tem os múltiplos universos, o que é que eles vão fazer com tantos universos, tem vários, 12, 13, não, nossa, tem cara que é mais forte ainda que os anjos, que os deuses da destruição, tem a grande padre. Com certeza é um mundo muito grande, porque eles vão evoluir, e aí eles descobrem que tem uma cor de cabelo nova, e aí eles vão lutar contra o Goku do mal do Deviantart, que eles roubaram, eles literalmente roubaram, Deviantart, o design do Goku Black, aí fizeram uma fanfic de um dos vilões, admitindo que o Goku Black foi um pouco legal, mas o jeito que acabaram aquela saga foi uma porcaria, e era sempre isso, tá ligado? Você tá anotando o padrão, basicamente, né? Tem uma grande saga, uma grande revelação, você fica curioso, você fica pensando o que é que vai acontecer disso, o que é que vai sair desse negócio, são tantas oportunidades, e aí Dragon Ball vai pra opção mais chata possível, porque o que vende não é algo interessante, não é o mundo se expandindo, não é o senso de aventura que foi o que criou o Dragon Ball, foi a nova forma e a transformaçãozinha legal. Isso aconteceu em... até nas partes que são bem executadas, aconteceu isso. Foi Batalha dos Deuses, foi Consurreição de Frieza, foi o Torneio do Universo 6, foi Goku Black, foi no Torneio do Poder, que tava todo mundo hypando ali, que tinha um monte de personagem tirado do cu, que sabia treinamento e que não sei o que, apesar de terem falado várias vezes que tinham parado de treinar, que agora tão se acomparando no nível dos fucking personagens mais fortes do universo, e aí você pensa, nossa, agora sim a gente vai finalmente ver o que todos esses universos são capazes, aí tipo a maioria é executada no começo, e os personagens que você gosta da velha guarda também, mas não, calma, calma, agora apareceu a nova cor do cabelo do Felipe Neto, aí começa a tocar música, aí fica kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Eu tô sentindo energia, vai acontecer alguma coisa E por mais merda que foi O Torneio do Poder, eu admito que Depois que apareceu o Tristinto E ficou aparecendo uns negócios legais Até que animou um pouquinho E depois chegou Broly, que foi um filme lindo, muito bem introduzido Que realmente me deu hype Me deu orgulho de falar, caraca Dragon Ball Super teve uns altos e baixos Mas valeu muito a pena Assistir por causa de Super Broly Eu geralmente falo O que eu falei no podcast Você assiste Batalha dos Deuses E você assiste Super Broly e você viu o melhor Que Dragon Ball Super tem pra oferecer Mas aí faz o que? Deixa eu checar aqui Três anos, três anos desde Dragon Ball Super Broly Quatro, se você contar o lançamento original No Brasil foi em 2019 E nesses quatro anos Foi apenas silêncio, porque tinha parado A produção dos animes Mas ok, eu posso aguentar E então eu tive a ideia horrível De ver o mangá do Toyotaro O mangá do Toyotaro Ele está fazendo dois arcos originais Originais entre aspas Porque desde o começo O Toriyama diz que está dando dicas E fazendo meio que uns bullet points Uns tópicos assim Sobre como os arcos devem acontecer Em Dragon Ball Super O que não é sinal de nada Porque o Toriyama nunca foi um cara que planejou as coisas Ele sempre foi um cara que literalmente fazia o capítulo da semana Em um dia faltando Porque ele só gostava de desenhar E ele pensava na história depois Ele planejar as coisas não significa muita coisa Ainda mais se todo o arco de Dragon Ball Super É a mesma coisa do último arco de Dragon Ball Z Que foi a saga do Buu O pessoal não pegou as melhores partes de Dragon Ball As pessoas pegaram as transformações As lutas inúteis e longas Que não deviam demorar tanto assim Mas demoram Todos os personagens extras Que não contribuem nada para a história Vegeta Vegeta se sacrificando Querendo ser mais forte que Kakaroto Apesar de falar pela 15ª milionésima vez Que ele não é tão forte que Kakaroto Aí vão dar um baita ali falando Não, dessa vez ele ficou mais forte que Kakaroto Ele descobriu um novo poder diferente do de Kakaroto Ele vai conseguir fazer uma coisa diferente E não, não Ele sempre perde Porque o Vegeta é um corno eterno da porra da história E o autor Nenhum autor vai deixar ele ganhar Não ter uma vitória Porque ele não pode ser um personagem com arco satisfeito Porque no momento que ele tiver um arco satisfeito O mangá acaba O arco do Moro E o arco do Granola São exatamente a mesma coisa Que também são a mesma coisa do arco passado Que também são a mesma coisa do arco passado de José Aí da mesma forma O Goku é um personagem que ficou completamente sem cérebro no Super Que vai ficando cada vez mais pior E mais raso Com o quanto os capítulos passam E eu não estou dizendo aqui Que Dragon Ball Ou Goku São coisas Super Tridimensionais Ou que eles precisam ser Personagens super complexos Mas Sabe Desde o começo De Dragon Ball Para quando terminou Dragon Ball terminou Você quer saber quanto tempo Dragon Ball terminou? Faz mais de 30 anos Que Dragon Ball terminou E você fingir Que O mundo das revistas Sonens Das histórias São as mesmas É você ser muito Limitado Dragon Ball não precisa Uma história No nível de Hunter x Hunter Ou um world building No nível de One Piece Ou de um traço melhor Do que o Do Yusuke Murata Porque Dragon Ball Já tem a identidade Mas Dragon Ball Também tinha suas falhas E eles também Tiveram chance Atrás de chance Atrás de chance De acertar essas falhas De os personagens Deixarem de serem Repeteco do mesmo arco De os personagens Que estão no banco de reserva Faz um tempo Poder fazer mais alguma coisa E eles simplesmente não fazem Quando eles fazem É um negócio Que não faz sentido nenhum Por exemplo Uma das diferenças Do mangá Do Dragon Ball Super Pro anime É que O mestre Kami Ele aprende Ultra Instinto Ou pelo menos Uma forma de Ultra Instinto Uma cópia ali Que ele consegue Desviar dos ataques Do Jiren Por um tempinho Claro que ele não dura Contra o Jiren Mas ele toma uma porrada Lá do Jiren E ele é desclassificado Isso seria um momento legal Em qualquer outro shunen Mas Dragon Ball Já estabeleceu Não importa a técnica Não importa a habilidade Não importa nada Que você tiver O que importa É que você tem Números de poder De luta mais forte Que os números De poder de luta Do seu inimigo Então você nunca Vai ser útil Em nenhuma luta Eles estabeleceram Isso faz anos Décadas E é por isso Que a história Não pode funcionar Com isso Apesar de ser Um momento legal Devia ser um momento legal Você fica mais focado No bagulho Simplesmente não fazer sentido Sabe Essa saga do Granola Em específico Tá uma merda De ridícula Tá ligado Porque tão Ressuscitando um monte De coisa Fazendo um monte De retcon Tão fazendo O Granola Simplesmente Desejar Pra porra do Nameko Zeidin Que ele achou Lá na puta que pariu Não Eu quero ser O personagem mais forte Aí ele ganha Por que que todo mundo Qualquer pessoa No mundo de Dragon Ball Treinou agora Se eles podiam achar A porra do Nameko Zeidin Convenientemente Lá na puta que pariu Que tem duas bolas Igual as bolas Que eu tenho Mexendo as duas bolas E fala Eu quero ser o mais forte Foda-se Que ele perdeu Foi ao final da vida dele Porque tipo Isso não vai interessar Na próxima O Granola Vai deixar de existir Aí chega outro Lá A porra do Gás O Reuters Eles eram tão fodas Que eles eram rivais de Frieza Apesar de Frieza Nunca mencionar Quem eles eram Eles chegam lá E falam Não eu quero ser mais forte Que Granola Agora meu poder É um milhão E um E o de Granola É um milhão Então eu sou mais forte Haha Eu ganhei O mesmo conceito Duas vezes Aí é 40 capítulos De Granola E Vegeta lutando Aí Vegeta ganha Uma nova forma Que a forma é literalmente Quanto mais ele apanha Ele ganha Mais força Aí ele apanha demais E perde Incrível Muito obrigado Vegeta É isso que a gente espera De um personagem Aí tem outro problema Também que é Bardock O Bardock antes era um Eu adoro a história Do Bardock original Apesar de tipo Agora não ser mais canônico Que ele era um Cara que conseguiu Prever o futuro Viu que ia dar merda Que a raça dele Ia ser extinguida Mas tipo Meio que mostrava O quanto É inútil Lutar Quando você é fraco Em Dragon Ball Mas que ainda assim Não importa Não é pra você Desistir O que ele pegou Ele foi tentar Lutar contra Frieza E apesar de ser inútil A resistência dele Ele ainda foi resistência Mas agora Ele era o Fodão Ele era muito bonzinho Ele descobriu Que Granola Era um pobre Inocente E aí ele decidiu Salvar Granola E na verdade Ele pediu Para as esferas Do dragão Para Goku Ficar seguro Até chegar na terra Mas foda-se Raditz Que era o irmão dele Também Estou ressuscitando Todo mundo Mas Raditz Que era irmão do Goku Foda-se E agora ele também Tem um poder Que é parecido Com Ultra Instinct Também Que vai Tomar no cu Porra Eu não ficava puto Se fosse um mangá semanal E eu não fico puto De estar lendo Eu fico puto De estar lendo Um mangá mensal Isso não é história Para um mangá mensal São 40 páginas Que lançam todo mês Que é nada Nada entra na minha cabeça É um peido cerebral Uma fumaça Que entra no meu cérebro Não acontece nada E eu esqueço No momento que eu leio De tão irrelevante Que é Dragon Ball Não precisava se reinventar Não precisava fazer um negócio Muito maior Do que já era Mas podia melhorar Nos aspectos que todo mundo concorda Que já são Problemáticos assim No sentido de Diminuir a qualidade da obra E nunca fez Teve 10 anos para fazer Que é mais do que muitos Mangacass conseguem E não fizeram E vai continuar assim Até o fim dos tempos Porque O dinheiro Então Durante esses 4 anos Entre Super Super Hero E Super Broly Eu tive que me submeter A ver esses dois arcos de merda aí Eu já não estava Com expectativas altas Ninguém estava Na verdade Não por causa disso Porque ainda tem fã Da Dragon Ball Mas muita gente É contra anime Em 3D e CG E eu acho que esse filme É um argumento muito bom Que tipo Nem todo filme De 3D e CG Na verdade é ruim Porque a animação Desse filme É simplesmente muito boa Eu acho que a cena Do começo ali Que aparece no filme Ela é em 2D Completa Inclusive Muita gente estava falando Nossa Imagina que foda Ia ser um remake De Dragon Ball clássico Feito pela Toei Eu fico Não cara Cala a boca Para de pedir um remake Da Toei moderna Para fazer Dragon Ball Você não sabe O que você está pedindo Eles vão fazer O que eles fizeram Com o Dragon Ball Caso algum advogado Da Toei Esteja assistindo Esse vídeo Eu vou deixar muito claro Que eu assisti Oficialmente No Japão Eu peguei uma viagem Que custou 1 milhão de ienes Para um hotel 5 estrelas Para eu e minha família Passar no cinema E assistir um filme De Dragon Ball Super 7 vezes Para esta análise E em nenhum momento Eu pirateei Ou assisti Em algum site Ilegal online E nem recomendaria Você fazer isso Porque lançamentos De filmes Famosos Internacionalmente Com uma data fixa Em apenas um dos lugares E sem nenhuma data De previsão Para lançar Internacionalmente É uma ótima ideia Eu acho que Todo estúdio Não só de anime Mas de filmes em geral Devia fazer Com todos os seus filmes No futuro Porque com certeza Vai vender muito mais Vai beneficiar todo mundo Então é por isso Que eu não pirateei Esse filme E minhas opiniões Vêm de ter assistido No cinema japonês Deu para ver Que esse filme Foi feito mais Com o Toriyama Sendo responsável Pelas coisas Porque é um filme Relativamente Slice of Life É um relativamente Cômico Volta mais às origens De Dragon Ball E às origens Do Toriyama mesmo Ele fazendo aquelas piadinhas Tem bastante piadinhas Assim Momentos engraçadinhos Foi interessante ver Umas coisas sendo Não sendo tão sérias É uma coisa que eu sempre Quis ver em Dragon Ball Outros personagens Uma perspectiva de vida Fora do Goku E basicamente Removeram Goku e Vegeta Do filme Colocaram eles Numas cenas mais filas Ali deles treinando Entre si com o Broly E o que eu posso dizer Sobre esse filme É que Muita gente Estava esperando O filme do Gohan Mas na verdade Acabou sendo O filme do Piccolo Isso é ruim Se você é um fã do Gohan Talvez Mas se você é fã do Piccolo Talvez você fique feliz Que esse filme É um filme do Piccolo Porque ele é Extremamente competente Como um protagonista Eu não esperava ele ser Tão divertido de assistir Porque ele tem uma reação Ao mundo Por ele ser um cara mais sério Ele tem as reações Mais absurdas Com as coisas que acontecem Com ele Com a Pan Com o Gohan Com a família dele No geral E eu achei muito interessante Essa parte Esse filme Volta um pouco Para falar sobre O que era o pessoal Da Red Ribbon E vai um pouco mais Em céu Em céu Uma retrospectiva Da saga Dos androides E do céu Do original Junto com alguns filmes Como o Biobroli E o último filme Que eu não lembro o nome O sobre o Herudegarn O monstrão gigante O Kaju É um dos meus filmes Favoritos Do Dragon Ball Antigo Inclusive Então tinha tudo Para eu gostar A animação em 3D Como eu disse Não foi horrível Não achei Uma afronta Algo horrível Eu sei que muita gente Prefere que anime Só sejam em 2D Mas a verdade É que Eventualmente A gente vai ver Animes em 3D Com mais frequências E se eles estiverem No nível de qualidade Do Dragon Ball Super Super Hero Eu aceito Eles não são feios Eles não são mal animados Se tem alguém Que tem dinheiro Capacidade E habilidade De fazer Animes 3D Que não parecem horrendos É A Toei Animation Em nenhum momento Seja em momentos Mais calmos Seja em coreografia Teve algum momento Horrendo assim No CG Tudo pareceu Muito bem feito No geral Então a gente sabe Que não vai ser Esse o problema A trilha sonora Realmente não vem Nada assim em mente Pode ser porque Eu tenha visto De formas Completamente legais Mas Eu não consegui Pegar muita coisa Assim não Uma dublagem Em japonês Eu nunca gostei muito Da dublagem japonesa De Dragon Ball É sempre a Masako Nozawa Fazendo sozinha No estúdio Porque ela dubla Cinco personagens Ao mesmo tempo Eu gostei que Teve o time skip Finalmente Deu pra ver Os personagens Um pouco mais crescidos Deu pra ver A Pan mais crescido Deu pra ver O Goten e o Tranks Mais crescidos Até que já tava Na hora Já tava na hora De eles pularem Logo pro final Dos erros Talvez pra depois Porque Eu sei que o pessoal Não considera o GT Canônico Mas tem umas coisas Que tipo Como é que eles ficaram Tão fortes Assim Apesar de ganhar Sei lá Três Quatro Transformação Entre o Z Entre a saga Do Majin Buu E o final do Z Pra fazer Esse ponto Simplesmente Não faz mais sentido O começo do filme É bem Sobre um novo vilão Que ele é neto Do Dr. Gero E a esposa dele Ah inclusive Eles finalmente Daram o nome Pra Android 21 Eu não sei Se eu bato palmas Por torino Se eu fico puto Sabe Porque O grande nome Da Android 21 Ou pelo menos Da mulher Que a Android 21 Foi baseada Se chama Vomi De vômito Porque Dr. Gero Gero é o É piada de vômito Em japonês Eles quiseram Colocar o nome É um nome muito bonito Sabe Muito prazer Meu nome é Vomita Enfim Eles tiveram um filho Que é o Android 16 O personagem Que foi baseado Android 16 Que também o nome dele Foi dado nesse filme O nome dele é Givo Aí ele Eles descobrem Que aquele não foi O único filho Que eles tiveram Eu não sei como Esses dois se casaram Sério mesmo Eles tiveram Um outro filho Que deu a luz Ao Dr. Redor Esse novo pirralho aí Que ele era Do indústria de farmacêutica Ele foi preso Porque ele tava Fazendo muita putaria Com os robôs dele E na cadeia Ele finalmente foi tirado Pelo Presidente da Red Pharmaceuticals É A Red Ribbon Virou uma empresa De farmacêutica O que eu acho Muito esquisito Porque o logo É praticamente Igual A da Red Ribbon Então você fala É aquele pessoal Que tentou matar Todo mundo Faz uns anos atrás Ninguém lembra disso não Ok Enfim Ele sai da porra Dá pra cadeia ali Por algum motivo Ele tem ódio Do Gohan E do Piccolo Apesar de Porque não foram Não foi nem o Piccolo E nem a porra Do Gohan Que mataram O Dr. Guerou Podia até ser o Goku Porque Ah Ele destruiu a porra Da Red Ribbon Mas não É porque o filme Não vai funcionar Se Gohan e Piccolo Não estiverem na frente Então vamos lá Aí ele tem dois personagens Dois grandes personagens Como eu posso esquecer Esses personagens estão Na frente Das capas De todos os filmes Então eles são personagens Muito importantes Qual são os nomes deles Gama 1 e Gama 2 Não é à toa Que o marketing Desse filme flopou E ninguém tava afim de ver Eu não consigo nem Nem te dizer Qual é a diferença De um pra outro Tá ligado É um nome tão meme Que eles sabiam Que ia ser meme A diferença é que Um tem um nome 1 E o outro tem um nome 2 Podia ser Sigma e Omega Que ia ficar a mesma coisa Enfim O Alpha e o Beta Eles decidiram Lutar contra Piccolo O Piccolo finge A própria morte ali E ele decide Se infiltrar Pra tentar saber Qual é desse plano secreto Que eles estão fazendo Mas antes disso Ele avisa Que tá tendo As putarias lá Pra Gohan E Gohan ele fala Eu achei engraçado Que tipo O Gohan ele é tratado Como um merda ali Porque todo mundo Sempre dizia que o Gohan Ele era o fracassado Que ele não devia lutar Mas eu sempre achei legal Que ele não era um lutador Que ele era humano Ele só queria lutar Porque ele era forçado E quando ele não era forçado Ele só fazia a vida dele Ele pode focar na família Se estudar e etc Só que aí mostra Que ele foca tanto Nos estudos e no trabalho Que ele não cuida nem Da família Da filha dele Eu achei assim Caralho Tá sendo pai ausente Igual ao pai Normal O pessoal sempre diz Que o Piccolo é o verdadeiro Pai do Gohan Mas eu sempre achei zoado Já que eles tem Tipo 5 anos de diferença Faz mais sentido Ele ser visto mais Como irmão Do que qualquer coisa Eles tem uma relação Mais de irmão Nesse filme Do que pai e filho Porque tem uma cena Ali que eles falam Porra Gohan Tu não tá vendo Que tua filha Tá precisando de você Tá querendo passar tempo Com você E quando você Não puder fazer isso Tá perdendo Sua filha crescendo E se alguma coisa Acontecer Você não tá treinando mais Faz alguma coisa E Gohan tem a paixão De falar um negócio Que é tão engraçado Ao mesmo tempo Que é triste Porque ele fala Por que eu vou treinar Se o meu pai Pode chegar aqui E derrotar todo mundo É só deixar pro meu pai Deixa pra ele Que eu cuido da minha Eu não consegui Nem ficar puto com ele Porque é verdade Exatamente isso Que acontece em Dragon Ball Mas enfim O grande plano Que o pessoal lá Do Doutor Redor Tá fazendo É que na verdade Eles querem ressuscitar céu Basicamente eles Trazem o céu de volta Mas eles não trazem Ao mesmo tempo Eles querem o céu Mas o céu Não há cor maior feia Nada a ver E ainda a forma feia Do céu Aquele que ele tem Uns Beyzola Horroroso E é uma versão gigante dele Não tem personalidade Não tem nada É só arma secreta Que eles estão fazendo Mas eles falam Não, Sigma e Omega Eles conseguem fazer As coisas tudo certo Então acho que a gente Precisa dele Meu Overkill Ele não tá pronto ainda Pode dar merda Então não vamos ativar Esse bicho não Aí Piccolo descobre ali Que tá dando essa merda Ele vai falar pra Bulma E aí pô É melhor a gente usar As esferas do dragão ali A gente tá prestando Nos negócios Goku e Vegeta Tão treinando A gente não pode chamar eles Já que eles vão demorar Aí a Bulma Aparece na história Diz ali que na verdade Ela tá usando As esferas do dragão Pra fazer um Desejo inútil Já que os últimos desejos Foram usados Foram usados pra ressuscitar A Freeza Ela começou a colecionar Ali pra pedir Umas besteirinhas Aqui ali Pra desligar as esferas Por um ano Pra não ter problema nenhum E aí o Piccolo Pergunta lá pro Dendê Se ele consegue fazer Aquele poder lá Do... Da forma mística Lá do Gohan Só que aí O Dendê fala Não, mas você pode pedir As esferas do dragão Então não tem problema não Então é isso, sabe? Da mesma forma que Granola pediu Pra ficar mais forte Piccolo chegou Pegou as esferas do dragão E falou Ei, eu quero ficar mais forte E aí ele ficou mais forte Ele ganhou O potencial Desbloqueado dele lá E aí ele ainda ganhou Um bônus Porque Não sei porquê na verdade O Shenlong não dá Não é de dar bônus Pras pessoas E aí realmente Começa a putaria Piccolo realmente Começa a lutar E você sente Caraca O Piccolo realmente Tá forte Ele tá fazendo as coisas E você fica Nossa, que legal Por que que isso Não aconteceu antes, sabe? Se precisava só De um desejo De um dragão Que eles tem Faz tanto tempo E eles nunca usaram Aquilo, sabe? A Bulma usa os dois Desejos pra um negócio inútil Ela pede pra uma bunda maior Ela fica com a bunda Do tamanho da Gracene Barbosa E aí o Piccolo ganha Uma forma nova Eu não sei se eu preciso Dizer isso, sabe? Mas tipo Chega de transformação Dragon Ball Não precisa mais de transformação Transformação Saturou Dragon Ball Nunca foi sobre transformações Era um mangá de comédia Que sem querer Virou um Shonen sério Que virou a fórmula do Shonen Ali por muitos e muitos anos depois Mas Dragon Ball É sobre muitas coisas Sobre os personagens É sobre world building A aventura Sobre os vilões Sobre os poderes Mas é tudo menos as transformações Dragon Ball Não é sobre as transformações Eu vou bater nessa tecla Até todo mundo entender isso O problema é que o pessoal Só tem a memória curta Só lembra das 500 transformações Que teve na porra da saga boa E acha que Não, Dragon Ball Sempre foi sobre transformação Sobre poder de luta É por isso que até hoje Tem gente fazendo vídeo Sobre nossa Quem é mais forte É sobre Piccolo O Gohan Qual dos dois é mais forte Não interessa qual dos dois é mais forte O personagem ser forte Não é sinônimo dele ser interessante A gente reduziu tanto o escopo De Dragon Ball Que agora É só uma luta livre Para ver quem ganha de um Se eu quiser ver Quem ganha de quem Na porra da minha vida Eu ligo a porra do TV E vou ver o jogo Que sai domingo Dragon Ball Não é sobre transformação Saturou transformação Chega de transformação Por favor E a transformação do Piccolo É um negócio maior broxa Tá ligado Tipo Ele não sabe nem qual o nome Da transformação Porque ele não gosta de dar nome Para a transformação Ele não é de ganhar a transformação Então o nome é Piccolo Laranja Ele ganha símbolo lá da árvore Na Mecuzeidin Não é sério Se vocês achavam que o design Da Super Saiyajin Estava acabando O Piccolo Laranja Literalmente O Piccolo Giga Shed O Piccolo se transforma No Giga Shed Ele fica com o queixão de Shed Ele fica bobadão gigante E é isso Essa transformação dele Aí ele decide lá lutar Ele se segura um pouco mais Com Gama 1 e Gama 2 Eles chamam Trunks Goten e André 18 Para tentar segurar o tranco ali Para ver se eles conseguem derrotar Porque eles capturaram a Pan A Pan na verdade Ela está só esperando o pai chegar Na verdade Ela estava zoando ali Porque ela não quer sair Até o pai chegar Porque ela quer ter certeza Que o pai se importa um pouquinho com ela Aí o pessoal vai falar Ô a Pan foi roubada Viu vagabundo Que fica estudando Eita porra A Pan foi roubada Eu preciso ir lá E salvar ela Eu sou pai Eu esqueci Aí o pessoal dá uma ajuda ali O Goten e Trunks Decidem fazer a fusão Só que aí eles Se fundem errado Como sempre Porque o Goten Que não pode ser útil Uma vez Esses moleques Tem que ser vagabundo Jobber Igual os pais Eu nem lembro Se foi o Gama 1 Ou Gama 2 Acho que foi o Gama 2 Que quando Eles notam que estão perdendo O pessoal começa a brigar lá O Doutor Redor Decide lançar o Cell Max Mesmo ele estando incompleto Porque ele não queria destruir o plano dele O Gama 2 Começa a apanhar lá Ele tenta se sacrificar Para destruir o Cell Max Ele usa todo o poder da força dele E ele não consegue Só que aí O Cell Gigante É impedido pelo Piccolo Gigante Isso eu achei legal Fazer um tempo que o Piccolo não Porque desde o Dragon Ball clássico Que o Piccolo não ficava gigante Ele simplesmente se esqueceu Que ele tinha essa transformação Eu estava sentindo muita falta Ele precisou pedir um desejo Das Esferas do Dragão Para lembrar que Que porra era aquilo E aí finalmente Depois de De Gama 2 perder ali Acontece Depois de Piccolo Finalmente ser derrotado Todo mundo acha que Piccolo Foi morto por Cell Max E aí Gohan Finalmente se transforma Em Sayajin Calvo Gohan Blanco Calvo Vai matar o Daishinkan Porque ele é pica Ele é foda Não é o lixo do Gohan Gohan Blanco Calvo Vou matar o Daishinkan Porque eu sou pica Eu sou foda Não sou o lixo do Gohan Essa é a forma mais ridícula De Dragon Ball até o momento É uma forma feia Horrorosa Que tipo Para começar que não faz sentido Ele simplesmente pega Igual o Super Saiyan Blue Cuspira e colar A cena do Cell Que ele vira Super Saiyan 2 Super Saiyan 2 também Meio que não tem uma explicação Também né No original Não vou dizer que foi uma transformação genial Mas foi um bom momento Porque estava vivendo aquele negócio Do potencial De escondido Do Gohan E ele finalmente acordou Para aquilo Lutou pela última vez Para mostrar que era foda E finalmente Depois sentou a cadeira E foi estudar Só que aí Trinta anos que passaram O pessoal fica puxando o saco Do Toriyama Para o Gohan fazer alguma coisa O Gohan finalmente faz E ele ganha essa forma Horrorosa Que o cabelo dele Fica gigante Fica maior do que ele Aí ele fica Ele fica blanco É Gohan blanco É canonizaram Aquela porra Daquela fanfic Que saiu do 4chan Que era Goku Blanco Calvo Lutando contra o Shag Super Saiyan Isso ficou canônico também Agora no multiverso Vai tomar no cu Agora a gente já sabe Qual vai ser o próximo arco De Dragon Ball Super Quando voltar Porque eles já pegaram Um Goku blanco Daqui a pouco vai ter Vedita LGBT Cabelo calvo Do Gohan Já tem A porra do Piccolo Gigachete A gente já sabe Que eles estão pegando As coisas do meme mesmo Eu não duvido nada Que o próximo arco Vai ser sobre O El Grande Padre do Mal Aí pela surpresa De ninguém nessa forma Tirada do cu Igual todas as outras Formas de Dragon Ball Que não foram Trabalhadas dentro Da história Eles conseguem Segurar o céu E aí finalmente Gohan Destrói o Céu Max Com o Macan Com o sapo Isso até eu achei legal O problema é isso Sabe Esse filme tem Várias coisas Que tipo Seriam legais Trinta anos atrás Sabe Seriam legais Em Dragon Ball Super Quando tava passando Seria legal Até no hiato Sabe Seria legal Até nos Nos arcos Do mangá Do Toyotaro Mas agora Agora Em 2022 Você fazer isso Sabe Esse trem Esse trem Já andou Não faz mais sentido O Gohan Ser o mais forte Dando 30 anos Sem lutar Sabe Não faz mais sentido O Piccolo Ganhar Pedir uma forma nova Quando ele só podia ter feito isso Muito tempo atrás E não só ia ser bom pra ele Como um personagem Pra aparecer mais Mas também pra Não sei Talvez Todos os arcos passados Que ele podia ter Ficado mais forte E ajudado o povo Porque todo mundo Não pede Pra fazer isso Pra ficar mais forte Não precisa ser o mais forte Só pra ter aquele potencial Que o Gohan fez Aquela cerimônia fresca Que ele virou Uma forma mística Porque todo mundo Não faz isso Sabe Porque todo mundo Só não aprende O Caio Quem é alguém que dá Mas qualquer coisa Sabe Eles estão lembrando Disso agora Agora que todo mundo Já desistiu Sabe O trem já andou Ninguém mais Quer ver essas coisas Tá ligado O pessoal pediu Pro céu voltar também Aí o céu voltou Só que não Tá ligado Porque não tem como Trazer o céu de volta Fazendo algum sentido Na história Tá ligado Como se ele se importasse Com a história ainda Aí todo mundo Quer que o Vegeta ganhe Fique mais forte E aparece uma cena De treinamento Uau ele ganhou do Goku Muito legal É aquelas vitórias De pena que você dá Pro teu primo Quando ele vai jogar No videogame Tá ligado Pra ele não chorar Eu vou deixar ele ganhar É parabéns Você é foda Tá ligado É um filme É um filme que Pra todo acerto Eu tenho um negócio Que me deixa com raiva Então por isso Eu não consigo Recomendar o filme Como um bagulho incrível Se você é fã De Dragon Ball Você vai ver Não interessa O que que eu falei Aqui Assim que é O fã de Dragon Ball Sua mente já está Decidida antes De você ver esse vídeo Mas assim Eu cansei Eu pedi muito Uma batalha de Kaju Eu pedi muito Pros personagens Voltarem a fazer Alguma coisa Eu pedi muito Pra o foco Deixar de ser Goku e Vegeta Faz um tempo E mesmo eles entregando Tudo que eu queria Basicamente da história Eu não me sinto Confortável Porque ainda tem Um monte de coisa Os problemas Que tipo Ok Agora você está fazendo isso Por que que você não pode fazer antes Então eu não consigo mais Assistir Dragon Ball Em boa fé Vai sair um filme novo Desse Apesar do filme Ter tido um marketing Bem método Por que que eles não mostraram Logo essas duas formas Novas do Gorham e do Piccolo Eu sei que é spoiler Tá ligado Mas tipo No momento que você mostra isso Já ia ter um marketing Um hype Bem maior pra esse filme Do que gama, um sigma e um omega Tá ligado Então por isso Eu só não estou mais sentindo graça Tá ligado Eu não sinto graça Em esperar um mês Pra um capítulo de 40 páginas Que fala basicamente nada E ficar esperando pro próximo Eu não quero Eu não quero consumir o produto E ficar esperando pro próximo produto Sabe Eu não sinto mais alegria Quando o pessoal fala Não Logo depois desse filme aqui A gente já está começando O roteiro pro próximo filme Que vai sair daqui a 4 anos também Sabe Dragon Ball Super Vai voltar pra reciclar A mesma coisa Sabe Eu não tenho esperança Porque depois de 10 anos É sempre isso Eles dão Prometem os negócios E não entregam Porque o boneco Vende mais Então Eu só cansei Sabe De esperar alguma coisa De Dragon Ball Foi um filme ok Dragon Ball Super Super Hero Mas eu estou feliz que ele existe Porque foi um ponto assim Que a gota d'água chegou E eu notei que Era melhor assistir Qualquer outra coisa E gastar minha energia Em algumas coisas legais Pode ser que fique bom Pode ser que Dragon Ball Super Esse novo arco Esse novo filme Chegue em espatamares Incríveis Melhores E seja o melhor A melhor coisa que veio Da Terra Desde Pão com Manteiga Mas Eu vou ter que ver Pra acreditar Sabe E o que Me deram pra eu ver Até agora Não me surpreendeu Vai precisar de muita coisa Assim pra eu voltar A ter um interesse Em Dragon Ball Do que eu tinha E eu prefiro gastar Energia mental Que eu tinha em Dragon Ball E em outras coisas Pra ler os roteiros E outros jogos É É isso mesmo Bom então Acho que esse foi o vídeo Espero não ter me alongado muito Não se esqueça de dar like Se inscrever Comentar o que você achou Do filme Ou do que você Acha do filme Quando sair Fique de olho Nos próximos vídeos Mais ou menos Alguns dias Depois de eu lançar isso aqui Eu vou abrir uma aba Na comunidade Convidando o pessoal Para o server Para o Discord Eu acho que eu já Encontrei um pessoal Que vai ser moderador E vai ficar um server legal Vou tentar Aparecer aqui ali De vez em quando No server do Discord Talvez a gente faça Watch Party Essas paradas Caso der Muito obrigado Pelo seu tempo E até mais Essa cicadas Tchau 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 Obrigado.